E aí galera, beleza? Estou trazendo aqui mais um vídeo. Estou aqui com o Angry Birds Epic. Vamos jogar aqui. Vamos lá então. Então, primeiramente aqui. Se estão ouvindo algum barulho de ventilador, não liga, tá? Então vamos aqui então. Pegamos aqui. Sorteio grátis. Uau. Sorteio grátis. Sorteio grátis. Vamos ver aqui então. Vamos ver aqui o negócio. Esse é esse. Vamos colocar esse agora. Vamos ver aqui. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar esse. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui agora. olha o tanto de madeira que eu tenho é tudo muito caro preciso de mais destroços deixa eu ver aqui mostra como tem que ver aqui, tem 22 ta vamo lá Vamos aqui Vamos lá É eu Vamos Deu até um crítico ali Não sei se vocês viram Aí Aí Cura Não sei que foi fácil Três estrelas Vamos lá De novo Porque tu Faz agora essa masmova Para ganhar muitos porquinhos Pode jogar ela de novo Toda segunda Ok Vamos lá Então Já vamos aqui Cura E Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, o crítico ali Olha o crítico E aí 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 Ele morreu. 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 Só pra comprar o que? Nossa, escolha é difícil Não, comprar o Ladino O Silvan não é muito importante Não É um pouco mais útil Nossa, temos uns novos aqui Vamos aqui, então Ok Agora falta esse Esse daqui, né, na verdade Nossa, tá Agora falta esses dois aqui Ou esses seis Tipo, se não for contado como um, né Esse trio Os rox, três Os Silvan, se o trio for considerar como um só, né Agora falei isso, mas ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou desse seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho Então é isso Tchau Opa, tem cutscene Tá Parece que tem uns problemas aí em cima Mas então é isso galera Agora sim Tchau 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 Tchau